Talvez eu curta! Hoje é um convidado, uma alegria inerrável ter esse convidado aqui, o Felipe vai apresentar depois. Ótimo, o nosso convidado maravilhoso já está rindo aí, ele também está aqui, o nosso papai Varca. E aí, papai? E aí, tranquilo? Tranquilo. Agora eu estou sendo essa semana sendo mais pai do que nunca, tendo que dar castigos aos meus filhos que estão de recuperação. Ele também está aqui, o nosso farol da comédia, Rafa Yubi. Fala, mãe, frente. Fala, Felipe. Fala, Duzeira. Fala, Varca. Fala, Tele. É, como vocês estão? Opa! Aqui, porra, fizemos 300 seguidores no Instagram, então... Ah, é verdade. Vou até fazer sem camiseta esse programa, hein? Ainda bem que não temos imagens por hora, mas na semana que vem teremos episódio ao vivo, possivelmente. E detalhe, gravado, então fique atento às nossas redes sociais, nós vamos soltar episódio especial bem legalzinho de Natal. E antes de mais nada, vamos apresentar o nosso convidado. Agradecendo já pela presença dele aqui, Edu Augusto. Salve, meu povo. Vocês estão bem, gente? Caraca, mas demorou para vocês me chamarem. É verdade, hein, mano? Cuba do Rafa Yubi, que desagradável. Não, cara, você é o oitagésimo quarto convidado preferido que a gente fez. E eu doido para entrar no episódio do Chaves, que eu sou um doutorado em Chaves. Aí eu vi um monte de gente, um monte de gente falando um monte de bosta do Chaves, e eu puto aqui desse lado aqui. Aí, ó, tá vendo? Você vê. Foi o Rafa Yubi que falou algumas coisas dessas, não foi? É, com certeza o Rafa Yubi que falou merda. Com certeza. Alguém tem que dar aquela tapa. É unânime, é unânime. Mas ele fala merda com propriedade, ele fala merda com certeza que ele tá falando merda. Ele descobriu no dia que o Yon e o Wilson Barriga eram a mesma pessoa. Fiquei impressionado aqui. Graças a Deus, a atriz que faz a Pops é muito boa, hein? Muito boa. Eu não gosto muito da mãe do Kiko, mas a Pops é boa. A mãe do Kiko, tá ligado? Elas são bem, bem abençoadas. Edu, faz uma breve apresentação tua, além de comediante. O que é que você faz? O que é que você curte? Cara, eu sou professor de educação física. Trabalho ainda nessa área, gosto muito de trabalhar com educação física. Trabalho no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, já há oito anos. Ninguém é perfeito? Morram de inveja. Melhor time, melhor time. Pra vocês verem como eu gosto de vocês. Daqui a pouco tem jogo e eu tô aqui com vocês, hein? É verdade. Pra vocês verem. Você também é formado em psicologia, pra já fazer o pessoal entender que não vai ter mundial? Olha só. Olha só. O cara já vai estragar o clima com o nosso convidado aqui. Mas enfim... Eu nem gosto de chutebol, eu só queria azote. Só aproveito a piada. Sim. Eu sou formado em teatro também, então eu sou ator, sou professor. Professor, ou seja, as profissões que melhor pagam aqui nesse país. Faltou filosofia só, até mesmo. Eu sou orgulho da mamãe. Quando eu falei que ia virar professora, ela ficou doida. Aí ela quase me fartou. Quando eu falei que ia virar atora, aí já era. Mas faz muito sentido em ser professor de educação física no Palmeiras, né? É bom eles também terem um pouco de atuação pra conseguir acreditar nesse mundial, né? Desculpa. Olha. Ele tá batendo nessa terra. Existe. Cavalanga. One Joke Man. Então, falando nisso, eu queria convidar vocês pra fazer um show lá, viu, Rafa? Opa, bora. Bora lá, cara. Depois que esse podcast for pro ar, aí a gente faz um show lá de boa. Mi nombre es Miguel e gusto mucho de Palmeiras, Brasil. Brasil. Aí eu fiz teatro, gente. Rapidinho, só vou finalizar. Fiz teatro. Dentro do teatro sempre procurei, estudei muito. Eu vou lá da comédia. Então, desde Chaplin em diante, estudei muito, muito, muito. Sou clowns, formado pela Casa 11. É, né? Palhaço. Fiz um curso de palhaço. Fiz um curso também de palhaço hospitalar numa ONG que cheguei a trabalhar há pouco tempo, que é o Canto Cidadão. Que sempre vou ver. É muito bacana, cara. É que meus horários é muito bosta mesmo, porque senão eu continuaria. Aí, dos dois anos pra cá, comecei a escrever algumas coisas. Comecei a me interessar mais forte pelo stand-up. Dos dois anos, não. Stand-up eu já curto muito, mais de cinco anos. Mas eu envolvido mesmo, uns dois anos. Alguns cursos, entre eles o do Fábio, que eu conheci esses malacabados que tá aqui. Vocês é a mesma classe, né? Vocês quatro, né? Mas o Edu, ele evadiu, né? Ele saiu do curso. Saiu. Ele evadiu. Evadão de classe. Jubilou. Jubilou. Evadiu. Eu só repetei. Tive que fazer de novo, por causa que eu tava trampando de segunda. Me caguei. Enfim, e os horários meus que é ruim? Aí fiz duas vezes. Por quê? Porque aí eu fiz mais amigos, entendeu? É. Duas turmas de amigos, né? Entendi. Ele não curtiu a primeira turma. Foi eu, hein? Vou... Mas foi por horário mesmo? Esse foi o motivo? Não, foi. Foi porque eu tava fazendo... Porque assim, eu trabalho pro Clube Social, mas a gente tinha umas facilidades... A gente tem... É que não voltou ainda. Facilidade de trabalhar nos jogos. É um bico que a gente faz dentro do clube mesmo. O clube dá até preferência pra quem trabalha. E caiu muito jogo de segunda-feira naquela... No segundo semestre do ano passado. Do outro, retrasado. Sim. E eu fiquei fazendo muitos jogos pra fazer um dinheiro e tudo. E acabei me perdendo no texto, perdendo tudo. Mas até foi bom, porque aí o segundo semestre eu consegui fazer bem de boa. Foi bem mais aproveitado. Boa, boa. É isso aí. Jogo do bicho, o pessoal faz, né? E só pra dar apimentada no segundo semestre também não tinha eleição. Porque no primeiro semestre daquele ano, porque no ano passado teve eleição e foi um caos as aulas, né? Vocês estavam presentes, enfim. Ah, é verdade. Teve esse processo. Ah, mas as últimas só, né? É verdade. Teve isso aí também. Lembra disso? Lógico. Lembramos muito bem. Mas foi onde a gente se conheceu. Enfim, hoje aí a gente se encontra por noites aí da vida. Apesar de não estar tudo reestabelecido. Mas sempre que... Às vezes calha, né, Duda? A gente tá no mesmo show, enfim. Fazendo no mesmo lugar. E é sempre um prazer. Agradecemos a presença e sigam ele. Como que é o seu arroba mesmo, Edu? É o Edu Augusto. O Edu Augusto aí para... Mó fácil. Para seguir a sequência dele, dos seus shows e tal. Sigam ele aí. E nós, sem mais delongas, vamos hoje falar de, além de Jim Carrey logo mais, vamos falar agora do nosso Roleta Russa, que tem algumas noticinhas aqui muito boas. Então segura aí, Roleta Russas. Jovens traduzem conteúdo acadêmico para a linguagem periférica. É isso? É. É. O Favelês virou agora uma gramática também. É... Cansado de corrigir, é mais fácil aceitar do que mudar. Então, tá isso. Estão adaptando e é da hora, mano. Os caras pegam... É assim, deixa eu ver se eu entendi. Eles pegam um texto de ordem acadêmica e traduzem para um conteúdo tipo o Mano Brau falando. É, imagina Lusíadas na versão do Racionais. É isso. Ah, entendi. Mais ou menos. Imagina você ter aula com o Zé Pequeno. É isso. É feio por aí. Entendeu? Sim. Por isso eu posso ir no banheiro. Banheiro é o caralho. Vai ficar aí agora, seu filho da mãe. É. Você tá de castigo. Vai tomar um tiro na mão ou no pé, filha da puta? E por aí vai o lado acadêmico e fofo da coisa. É. Porque assim, por exemplo, se a gente pegar alguns personagens da literatura brasileira assim, por exemplo, Capitu, seria chamado de quê? Capitu pra mim era o nome de puta em novela, cara, agora. Não fala isso. Capitu vai ser a novinha do funk. É, isso aí. É a novinha do funk. A mina, né, que se atraiu o cara, ninguém tá ligado, qual que é a cinta. É. Que tira aquela foto com dois de um pra baixo, sabe? Na cintura, com a mão na cintura. Capitu. Eu já imagino a capa do livro assim. Capitu. Capitu. Alguém... Mas assim, eu tava... Fala, Ivan. Fala, Ivan. O Bentinho ia ficar anoiado assim com a traição porque ela curtiu umas fotos do cara lá. Do amigo. Verdade. O Primo Basílio ia virar o talarico, por exemplo. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Dá pra gente fazer vários exercícios desses. Mas assim, eu acho que o pessoal... Por exemplo, essa é uma tradução periférica, mas e pra uma transição pro cara do interior, do caipira? Tem que ter outra tradução também. Ah, lá vem. Lá vem o nosso Chico Bento de alma, né, pra ele trazer pro pessoal. Eu nem queria falar isso, mas tem que ter também, caralho. Vamos, 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 sim. Vamos pra todo lado, né, bicho. O amor está no ar. Companhia Aérea vai oferecer voos sem destino para solteiros. Ah, pra onde você vai, Rafa Iubi? Nossa. Eu não sei, mas o Ivan tá quase comprando umas 5 passagens pra eu ir e não voltar assim. É o sonho, hein. Solteiro? Tem que ser pra casado. Cara, quem quer fugir é casado, né? Pra casar de sozinho. Vai pro inferno, foda-se. É melhor. Cara, mas eu já fiz um negócio parecido, cara. Tem uma época que, tipo, uns anos atrás que a Azul fazia umas promoções assim, R$99 o trecho, né? E daí, cara, eu pegava, tava tipo solteirão mesmo, velho. Porra, eu ia pra Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Eu sabia pra onde ia. Eu sabia pra onde ia. Ah, mas eu não sabia onde ia acabar, né? É. Você cansou de passar vergonha em São Paulo e foi... Aqui já não tava com um filme muito bom. Essa, mas eu vou te falar, pra solteira... Ele pegou todas as coceiras de São Paulo e foi pegar em Minas, coceira. Exato. Foi passar a coceira. Eu confesso que pra vida de solteira é muito bom você sair, porque tem uma hora que realmente você fica meio queimado na praça, é melhor dar uma volta. Só muda de aplicativo. Ô, Vaca, se eu só perguntar, você tá solteiro ou não? Não, eu tô muito namorado, muito apaixonado. Ah, que namorado. Ooooooooh. 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 Mas você. Vamos ver. Tem que ver se semana que vem muda. O pai tá off agora. Tô um pra um só. Quem pegou, pegou, né? Agora não pega mais, né? Agora não pega mais. Agora já... Olha lá. Nem deste. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se vai bater o recorde dessa vez, hein? Não vou falar mais nada. Dois vídeos. Ô, Rafa, os caras já estão jancurizando o seu relacionamento, irmão. Que manchada. Isso que eu tenho que chamar de amigo, né? Isso é recalque, cara. Recalque. O Marca tá feliz e tal. Tá. Ele posta bom dia no Twitter agora. É, eu vi que os memes deram uma baixada de bola aí, hein? Os memes estão tudo agora piada de tiozão, pavê ou pra comer. Parou de colocar as boas lá. Final de ano chegou, né, Marca? Chegou. Junto com a idade. Agora a idade bateu de verdade, né? É. É isso aí. É. Até a primeira briga. Oi, Ivan Rocateca. Cusão pra caralho. Até a promoção da passagem aérea ser pra Tailândia. De graça. Eu quero ver. Vai pra Tailândia só Deus sabe. Tipo se beber num case, tá ligado? Sim, sim. Aí o Rafa volta com a tatuagem na cara. O cara te falou, tem uma vizinha minha aqui que ela fez parecido com isso. Ela falou que ela tava muito louca. Ó que retardado. Ela tava muito louca, daí ela falou que na hora que ela se deu conta de onde ela... Tudo bem que ela é, ela tem muito dinheiro e tal. Mas na hora que ela se deu conta, ela tava num voo pro Rio de Janeiro. Olha, mano. Tô louco, bicho. A hora que ela veio, voltou em si, ela falou, ó, pra onde a gente tá indo? Ela perguntou pro cara do lado, o cara falou pro Rio de Janeiro. Ah, foda-se. Ela tem festa. E foi embora. Olha. Mas é assim, essa companhia aérea vai oferecer um voo sem destino. É, é... Como que funciona? Alguém chegou a lei isso aí? Eu não vi. Alguém, alguém vai saber o destino. É, então. O piloto. O piloto vai só... Só dando zerinho. Não, vai... Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. É, eu pensei nisso. Não, às vezes é que nem a Magazine Luiza que ela fez aqui. Ano retrasado na Black Friday, você pagava, sei lá, mil reais num item surpresa. Daí podia chegar uma TV de 4K na sua casa, como chegar de repente um aspirador de, tipo, X, tá ligado? Um caso. Era isso, né? Não, mas um voo tem que ter um destino. Uma hora vai acabar a gasolina. Nem que seja morto. Mas tem que ter um destino. Ô Ivan, pra onde... Pra que destino você mandaria o Rafayubi, que está solteiro? O Rafayubi solteiro eu mandaria pro... Deixa eu ver. Afeganistão. Afeganistão. Tá bom. Tá bom. Então eu... Pra Campinas, pra Campinas. Pra Campinas. É, pra Campinas. Coreia do Norte. Pô, pegar um avião pra virar copos é foda, né, cara? Dá 15 minutos de voo pessoal, já tá me descendo. Porra, justo aqui eu já conheço. Bom, deixa pra lá. Chinês faz live dormindo e acorda com 18 milhões de visualizações. Mano, eu vi isso, gente. Verdade. Sensacional. É que na China 18 milhões não é muito, né? Agora a gente entende porque que o Felipe Neto faz sucesso. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Já viado. Não faz. O cara também. Ou seja... A gente não, né? A gente não. O Felipe Neto se dormir, você ia virar um poeta. Pô, caralho. Porque bosta da Viu. Mas tem umas coisas assim, cara. Tem uma época, muitos anos atrás aí, que teve um moleque que ganhou uma puta grana fazendo assim, recebendo doações pra aquela doação ele fazer um buraco na terra. E eu ganhei uma puta grana fazendo isso, cara. E aí se filmava. Tipo, e se filmava assim, é isso. Rapaz, acho que o prefeito tá ganhando a mesma coisa. Porque aqui tá... Mano, tem obra aqui, hein? Tem buraco aí. Tem buraco, mano. Eu não sei se é aí também, mas cachorro também tem. Luiz Amel. Luiz Amel, por favor, resgata esse cachorro aí que tá pedindo ajuda aí. É a Bianca, respeita a minha cachorra. O Edu Augusto aí procura. Mas outro dia tinha um cara fazendo... Como é que fala? O cara tava fazendo uma live contando. Você viu isso aí? O cara contou até 10 mil, 149, 200... Você viu isso aí? Cara... Teve muita visualização? Teve muita visualização. Cara, a ideia era contar até um milhão. Cara, é isso que me impressiona. É isso que me impressiona. Mas ele não conseguiu. É isso que me impressiona. Olha... Que imbecil... Era ele? O que me impressiona é o infeliz que para pra assistir, mano. Isso me mata, mano. Eu entrei... Eu sou um desses, porque eu entrei de curioso pra ver. O cara tava... Um milhão, 795 mil, mano. Tipo, você entra só pra conferir se tá contando certo. É, então. Eu falei... Errou aí. Vai ter que voltar do começo. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Bom, vamos lá. Uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050. A de pessoas inúteis. Olha o Ivan aí. Olha o Ivan. Ele já nasceu. Já nasceu. Uma nova classe? Eu acho que essa classe já tá rodando faz tempo aí, velho. Vamos dizer... Vai pra Deus aí. Tô aí. 5,91. Vamos dizer que o Ivan ainda é uma... Um teste de Deus, pra ver se dá certo. Não tá dando. Não tá dando, não, Deus. O Ivan é o Neymar dessa geração aí. Então, estamos esperando aí completar 18 pra, né? O menino, Ivan. Menino igual. É. Adulto, Ivan. Eu sou aqueles jogadores lá que não dão em nada. É. Que vai por up e volta. Negeba, sei lá. É. Nossa, é o próximo Messi. Acaba no Santa Cruz. Nossa, mas essa... Lulinha. Não é o Richarlison, né? Não dão em nada. Será? Tá afiado no modo tiozão hoje. É, ó. Falei que as piadas dele tinham mudado. Ele tá agora... Aí, ó. É, ó. A palavra tá diferente. Antes ele... Antes ele, no episódio, inclusive, que o Edu falou do Chaves, ele tava olhando embaixo da seda da dona Florinda. Agora ele não quer mais saber. Ele só quer falar do Inigo. Agora é... É pavê ou pra comer? Pavê ou pavê? 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 Mas, olha... Abraço pro Cláudio. Fica aí essa menção, hein? Fica essa menção aí, Ivan. Que as pessoas inúteis devem surgir até 2050. Pelo que eu entendia. Então, depois de 2050, não tem mais as pessoas inúteis. Ah, pelo tanto que o Ivan bebe, não sei se chega até lá. Não chega. Não chega. Não chega. Mas o que será que os caras... Desculpa, Felipe. Mas o que será que é o nível de inutilidade que vai chegar aí, mano? Porque hoje já tá grande. Porque, assim... As pessoas entram em live pra ver gente contando. Então. Então, imagina até lá. Sim. É. Tem a live do Talvez Eu Curta. Mas foi um pessoal legal que entrou. Tem três aí, mano. Não reclama, não. Tá bom. 2050 eu vou ter aqui. 80? É isso? 120. Bom, agora paramos de fazer churrasco também. Mas continuar com churrasco todas as minhas semanas aí. Falta 30 anos, Varca. Conta 30 pra frente. Eu tô com 87 em 2050. Não, então 70 eu vou ter, né? Oxi. Ué, eu tenho 40 mais 30, porra. É 2050, Du. Ah, eu estou em 2020. Desculpa, contei... Não, não, tá certo. Não, sabe o que eu contei? Eu contei em 2000. Ah, viajei aqui. Ó, se tivesse visto a live do cara contando... Não tinha errado o cara contando. É, eu tinha aprendido. Essa live do cara contando, não tinha patrocínio do Kumon ou não? Tinha. Não, Microlinz só. Só do Microlinz. É, Microlinz. Calculadora... Eu vou ter 67, tá? É. Quantos anos você tem, Du? Só pra gente fazer... Eu tenho 37. Ah, tá. Você é quase... Você tá só atrás do Varca aqui. Ah, eu vou ter 36, cara. Se tiver vivo. Aí. É, eu não sei também não, viu gente? 67 é um... Eu tô contando de 3 em 30 anos. Vou corrigir essa frasezinha. Você só tá mais novo que o Rafa Varca. Não atrás do... Obrigado. Ele tá com medo do seu... Varca, tem 4 atrás de você já, Varca. Fica tranquilo. Russo ganhou cartões de crédito sem juros e sem limites após mudar contrato. Entendeu? Cara, foi um cara que alterou o contrato do cartão de crédito e agora o cara usou o sistema a favor dele, entendeu? Muito bom, cara. Eu já entendi, na verdade, como é que é o negócio? Ele pegou o contrato da... Explica aí, explica em 3 via, tá? Reconhece firma aí. Por favor. Ele pegou ali o contrato da operadora, alterou, ninguém validou, ele pegou e agora ganhou um cartão sem limite e sem juros, cara. Ou seja, ele pode ser um brasileiro fodido de dívida já autorizado e concedido. Uma vez aconteceu uma coisa parecida com a minha mãe. Quando tinha aqueles celulares da Nokia, ela mudou um plano e não sei o que e o celular ficou ilimitado. Não sei se lembro se aconteceu isso com alguém já. Mas o celular fazia ligação pra qualquer lugar e não cobrava a mesma coisa. Ai, que beleza. Aí todo mundo que ia lá e a gente na minha casa usou o celular. Não, mas daí é legal, mas aí é bom, porque agora se mudar um cartão pra sem limite, você só vai se foder maior, né? Não, visto o meu exemplo, eu tinha acabado de limpar meu nome e me deram dois cartões com 7 mil cada. Já tô com o nome sujo de novo. Então, sim. Não é uma eleição. Vai dar risada da desgraça do cara. 7 mil cada e ele conseguiu ainda fazer uma dívida de 25, tá ligado? Vai com o cartão aí. Mas o que que você é? Você tem um ar, Rafael, Yubi? Você tem um ar. Não, na verdade eu paguei muita gente pra não ir no seu show. Daí é como se... Mas você não consegue parar o movimento, Rafael. Não tem dinheiro. Muita gente. É muita gente querendo ver. Você tá aí gastando muito dinheiro, economiza. Eu já não vou de graça, caralho. Não entendi pra que pagar. É, pagar as pessoas. Na verdade, eu não vou citar o nome do show aqui, mas teve um dia que eu tava falando com o Ivan Rocatelli. Eu falei, Ivan, nesse show não vai nem... Gente, nem se a gente pagar o pessoal pra ir. Tem muito assim mesmo, cara. Porra, cara. O show tinha tudo pra... Tipo, tudo pra não dar certo. Não dar certo. E assim... Mano, esquece. Esquece, tá ligado? Aí os caras... Não, vamos. A gente vai cobrar 15, 20. Eu falei, não, mano. Nem se a gente pagar 15, as pessoas vão. Já conseguiu comigo. Paga 15 e outro. Eu resolvi ser produtor. Porque... Eu já cheguei. Falei, não, eu pago. Mas vamos lá. Eu preciso levar a gente. Naquele do Fabio Lins, lá no... No Gremlins. No Gremlins. Tinha que levar três, duas pessoas, sei lá. Eu falei, não, vamos lá. Mas eu juro que eu pago pra vocês. Nem assim eles foram. A tristeza disso é mediante. Acho que é um sinal. Acho que é um sinal. Acho que é melhor eu parar, né? Tô insistindo aqui. Deus está mandando mensagens. Teve uma época que eu falei com um colega meu. Falei, cara, vamos lá, tal. Ele falou assim, puta, mas você tá fazendo aquelas piadas ainda. Falei... Falei, tô. Aí ele falou, então, deixa quieto. Aquelas machuquem, hein? É, aquelas piadas ainda. Falei, é. Aí ele, ah, então deixa quieto, mano. É que vem... Eu cheguei pra um amigo uma vez. Você falou, vamos ver lá, cara. Vamos ver. Daí ele falou assim, não sou seu amigo. O nome dele é Ivan. E vamos casar. É que vem minha mulher, Carol, ela vai nos shows. E se eu deixo de fazer uma piada, eu aceito na mesa e ela me cobra. Ó, louco. Mas por que você não fez a piada tal? Tinha tempo... Assim, é, fi. É, vai. Estão acostumada com o texto que ela tá. Vixe, ela tá marcando você em cima, hein, bicho. Você vê? Qualquer hora ela vai... E aquela piada, você vai falar bem de mim? Ou ela vai levantar e vai falar, rir, pessoal. Agora é pra vocês rirem, cara. Ou mete aquele logo de puxar a palma do nada, ó, né? É, exatamente. Eu tenho vergonha dessas palmas solitárias, mano. É nitidamente o amigo que puxou. Com certeza. Ninguém se vê lá depois, ninguém nem riu direito. Mas é um... Isso acontece bastante. Ô, 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 Rafa, lembra um show aqui do Só Pra Rir? Que o... Ai, não lembro quem agora. Que começou a puxar palma pra todo mundo, mano. Que nem logo, que nem o retardado, que depois até o Lu deu uma bronca. Falou, para de puxar palma. Você lembra desse show? É, eu não lembro quem que foi. Mas eu lembro que até o Lu ficou bravo. Porque ele falou, meu, tá puxando palma quando fala... É, quando o cara fala, boa noite, carai. Tá doido? Tipo, o moleque tava atravessando as ideias. Só que ele puxava. Às vezes é alguém com Parkinson só, cara. Eu lembro que foi muito engraçado. O malu puxando palma pra tudo, pra tudo. Para de puxar palma. Aí a bagulha do garçom, ele puxava. Ah, mas deixa, pô. Eu prefiro que puxem do que não. Não, vira quase um hackler já, né? Tipo, é foda. É, então para de puxar palma, caralho. Filha de uma puta. Bom, vamos agora para o nosso Ping Pong, que hoje tema especial. A gente vai falar de Jim Carrey, sua carreira, seus filmes e tal. Então segura que agora é Jim Carrey. Bora, Rafa Yubi. James Eugene Carrey, o canadense, nascido em 1962, no dia 17 de janeiro. É o que a gente vai falar hoje. É o comediante, um dos comediantes mais queridos da história. Se não o mais querido, eu digo por minha parte. Hoje a gente vai falar de Jim Carrey. Antes da gente começar falando dos filmes e tal, de tudo que vem além da memória, eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma memória anterior aos filmes ou se vocês lembram do que ele fez antes de Ace Ventura, Deby Lloyd, Máscara e tal. Quer começar alguém? Fica à vontade. Não, eu não tenho, na verdade. Para mim, eu já comecei vendo os filmes dele. Depois eu fui me interessar pela carreira e pesquisar, etc. É o normal aqui no Brasil, né? É, acho que é o normal. E o cara virou um fenômeno mundial. O cara cruzou os oceanos aí com a fama dele. Mas eu queria trazer uma primeira notícia inédita, que ninguém nunca falou do Jim Carrey. Nunca. Ele é de Capricórnio, cara. Olha isso. Aqui vamos dar o signo do Jim Carrey. Com ascendente, hein? Sim, cara. Que hora que ele nasceu? Um programa de cada vez. Um programa de cada vez. Entendi. Alguém tem uma memória anterior ou não? Não, não. De trabalho dele, não. Agora que eu pesquisei, né? Eu sempre fui muito fã, mas com o que tinha mais em mãos, assim. Aí comecei a pesquisar mais e descobri algumas coisas bem bacanas, que a gente vai falando durante o programa. Sim. Mas bem bacana, assim. Bem bacana não, né, mano? Bem de começo de carreira, assim. Até um problema muito de grana que a família dele teve. Isso ajudou muito ele, no caso, pra ser comediante e tudo. Sim. Principalmente no início, né? Ele teve uma vida bem complicada no início. É. A família dele teve que se mudar várias vezes por questão de grana, né? Tudo. Tem até hoje, né, cara? Teve a perda da esposa dele lá, da namorada, etc. O cara ficou em depressão, fodido. É. E ainda respondeu o processo, né, Rafa? Sim, sim. Respondeu o processo por induzir essa morte, né? Então acho que é pior ainda. Acho que a primeira vez que virem falando alguma coisa assim foi até no Netflix recentemente, aí, ano passado, sei lá, que eu ouvi aquele programa que tem do Jerry Seiford, né? Que ele pega os comediantes e sai dirigindo e vai tomar um café em algum lugar lá. Jerry Coffee Car, né? Coffee Car, que é... Ele pega um carro ou um carro top, alguma coisa assim, para marcar e vai tomar um café, né? Isso. E você vê o Jim Carrey e, cara, e mal falando da carreira, assim, né? Trocou ideia meio de resenha mesmo, assim, e X, tá ligado? Tava falando da carreira do início da carreira do Jim Carrey, que você lembra e tal? É, então. Pra gente ficou muito guardado essa questão, principalmente dos filmes dele aqui no Brasil, né? A gente, depois que eles trocam, a gente começou a correr um pouco mais atrás de se interessar, né? O Edu mesmo tava colocando vários pontos legais aí também, enfim, curiosos também da vida pessoal dele, mas acho que seria legal também, sei lá, o Ivan e o Rafa colocarem qual foi, sei lá, se já conheciam antes ou não, também alguma coisa deles aí. Sim. Não? Na hora que se esquecer ele também, tá? Pode ser amanhã, pode ser amanhã. Eu, cara, quando... O Jim Carrey, tu tava lembrando que eu procurei, que eu não nem dava a palavra, teve uma manifestação no Corinthians, os caras fizeram um... Diretoria igual o Jim Carrey. Isso é uma homenagem, né? Diretoria do Jim Carrey. É uma homenagem que o Jim Carrey nunca vai entender, mas ela... É, então. Mas o que eu fiquei mais impressionado, escreveram o Jim Carrey correto, mano. É, isso mesmo. A respeito do Corinthians, caralho. Mas eu... E eu também acho que todo mundo aqui conhecido... Eu era pequeno, mano, do filme do... A gente alugava o filme. Do... Ace Ventura. Eu passava a sessão da tarde, acho. Eu ficava acordado da tarde e era bem pequeno, mano. Foi o Máscara. O Ace Ventura. Máscara, muito bom também. Deb Lloyd. Deb Lloyd. O primeiro que estourou pra todo mundo, assim, dele foi o Máscara. Depois disso aí, foi um atrás do outro, não? O que eu leio primeiro é o Ace Ventura. O Ace Ventura é de 94. É, na verdade, esses três filmes são de 94. O Deb Lloyd... Máscara também é de 94. O Ace Ventura. Esse é o ano Jim Carrey da história, né? Nossa, certo! É o ano que ele estoura, realmente, como... Showman, assim, do... Grande Business. Porque ele tinha... Na verdade, esses, pra mim, são... Assim, apesar de ter muitos filmes e tal, na tal, Se você for falar cinco filmes do Jim Carrey, esses três vão estar. Então, é... Total, total. É que o Máscara ainda... É que o Máscara ainda... É, tem um... Depois teve outros vários, né? Eu e a mesma Irene e tal, mas sim... Nossa, eu ia falar desse agora. Eu e a mesma Irene, eu mijei dele. Sim. É, até hoje, cara. Até hoje. E é dos irmãos Farley, né? Que fez o Marfa com o Mary, o Kingpin, entre outros aí. O Amor é Cego. Ah, todos dele, cara. Muito... Tive um ou dois aí no finalzinho aí, né? Tipo, os filmes dele que são uma bosta, mas... Calma aí, cara. A grande maioria... Mas 90% dos filmes dele foi muito bom. Calma aí. Mas eu queria voltar ainda... A gente não pegar a fundo nos filmes. Eu queria falar um pouco da carreira dele como stand-up. E posteriormente, ele trabalhou em uma série. Que foi a série que projetou ele. Que chama Living Color. Não sei se já chegaram a assistir alguma coisa do Living Color. Não. Que eram umas sketches... Não. Eram umas sketches muito fodas. Tipo, o sketch dos Trapalhões ou do Zorra Total. Que ele faz parte. Isso tá no YouTube. Cara, se você quiser rir, assista isso aí. São sketches de cinco minutos, sabe? Coisa assim. Tipo, porque ele é um professor de Karatê. Tem uma que ele faz ginástica. Alguém... Vocês já devem ter visto, assim, em algum lugar que apareceu. Porque ele surgiu... Ele ficou de 90 até 94 nessa série. Até o momento que ele sai pra fazer os filmes e tal. Entendeu? É, e assim, outra coisa que me chamou atenção também nos shows que ele fazia também. Eram as limitações perfeitas, né? É muito a parte corporal, né? Careta total. É, isso que eu ia falar. Acho que a parte facial dele é muito foda. Ele me lembra... Ele foi foda. Ele me lembra o Jerry Lewis. Sim. Pra caralho. Esse estilo de cara, sabe? Eu sou... Eu sempre paro pra ver aquela máquina de escrever que pra mim aquilo é genial. E eu acho... Não vou falar de escola, né? Porque até o Jim Carrey fala que ele não acredita em ídolos. Mas... Eu acho que vem um pouquinho dessa escola de Jerry Lewis. Porque ele... É muito caricato, né? Muito teatral. Sim. Com o próprio stand-up dele. Eu assisti só um solo dele. Não sei nem se tem mais. Que é aquele... Unilateral, né? Que ele chama. Que é o artificial, né? Sim. Que... Bem, ele arregaça um monte de político. Apesar de eu não conhecer a maioria. Mas ele arregaça. E todos imitando um por um, assim, cara. É muito caricato. É muito legal. É. As imitações dele são muito... Além de... Não é nem uma imitação de voz, né? Que é uma coisa que virou meio corriqueira no stand-up. É uma imitação física. É. Tem aquele texto da imitação que ele imita o... O Clint Eastwood. Sim. Que ele faz outros caras americanos. Até alguns que... O James Dean. Alguns que a gente não tem muita familiaridade. Mas, assim... Se você for procurar... Hoje eu tava fazendo esse exercício de ver. Cara, ele consegue imitar o jeito da pessoa. É foda, hein? É a imitação do jeito. Ele faz igual. Ele não sabe fazer a voz. Mas ele faz a porra do jeito. Não, mas ele muda a cara dele, cara. Ele muda a cara. Sim, sim. É uma coisa de louco, assim. É. É um humor totalmente... E até nessa época... Porque ele, assim... Ele começou fazendo... Aliás, eu vi hoje que o show dele, o primeiro, foi parecido com muitos de nós. Foi um desastre. Quando ele tinha 14 anos, ele fez o primeiro show dele de stand-up. Ele falou... Falei por você. Eu falei muitos de nós. Não quis dizer você, Rafa Barca. O seu sucesso maravilhoso aí. Eu não fui só o primeiro. Foram todos. Até hoje, né? Essa carreira aí que... Essa carreira que... O Brasil comenta, né? Prospera aí. Ai, ai. Mas eu tava vendo que ele tentou Saturday Night Live anteriormente. Tentou algumas coisas e acabou não sendo aprovado. E ele começa no cinema na década de 80 com alguns filmes. Que assim, filmes que não deram certo. Ou ele não era principal. Tem até um filme que é bem engraçado. Que é um dos primeiros filmes dele. Que chama... Rubber Face. Não sei se você ouviu falar desse filme. Não, não. Esse filme foi lançado no Brasil na década de 90. Muito depois que ele fez sucesso. E o filme tem um nome muito engraçado em português. Que eu vou falar pra vocês. Ah, eu vi. O filme se chama Um Debilóide Sem Máscara. Perfeito, mano. Nossa. Esse filme é de 81. Ele é uma produção canadense. Sim. E eles relançaram com esse nome na década de 90. Depois do Ace Ventura. Do Máscara e tal. O tradutor preguiçoso, né? Então, mas aí deixa eu te perguntar. Eu não manjo inglês. Mas é a tradução correta ou não, né? Bom, o filme chama Rubber Face. Cara de borracha. É. Não tem nada a ver, cara. É bizarro. Entendi. Ah, os caras aproveitaram a situação, né? Pegaram aquele estagiário que falou que sabia falar inglês. Esse cara fez dois estagiários. Caramba, era dois estagiários. Aí um ficou assim. Não, é um Debilóide. Não, é um Máscara, cara. Não, é um Debilóide. É um Máscara. Foi os dois. Foi os dois e todos. Não, e tipo assim, eu acho que até nesse caso, assim, a gente tem tudo pra condenar essa questão de filme e tal, mas nesse caso em especial, um filme, o cara lançar o filme 10, 15 anos depois e ele fazer essa puxada de nome, eu acho até que o cara não foi tão escroto assim. Vai. Mas eu posso falar, isso aqui cara de borracha tem muito a ver com ele. então foi muita cagada. Sim, sim. Sim, exatamente. Porque ele é, foi o que a gente tava falando agora, ele é muito caricato, ele consegue, ele não sabe imitar a voz, mas ele sabe imitar a, né, a expressão, né? Gestual. Facial das pessoas, ele sabe que isso é, porra, é cara de borracha. Ele se adapta a qualquer tipo de expressão facial. Pô, os caras cagaram na pior, a melhor qualidade dele, os caras falaram, não, vamos colocar outro nome, foda. Não, mas nem só isso também, né, normalmente os títulos de filme em inglês mesmo são bem literais, né, são bem curto e grosso. Daí, é que aqui no Brasil a gente tem o costume de tentar marketizar tudo, o negócio, então, enfim. Mas mano, é um filme de 15 anos atrás, que o cara foi vender de novo, filme de 81, filme datado. Aí você põe na capa um debilóide sem máscara, a pessoa aluga, você engana ela, mas ela aluga. É, exato. Fazer o que? É o jeito, ué. Tem um semelhante, cara, que é do Jason Biggs, o principal do American Pie, que uma vez eu fui alugar lá e chamava, acho que é Otário, alguma coisa assim. Pô, deve ser engraçado. Pô, ruim pra caralho. O Otário tinha que ter pagado pra ver. Aí o filme era um drama, tá ligado? Não tinha nada a ver com o bagulho, né? Não só foi como é, não só foi como é. Ué, mas assim, cara, se você for pensar nessa época mais antiga, a sua referência era assistir os trailers que tinham antes dos filmes e ver no jornal alguma coisa, porque você não tinha muita referência. Aliás, por sinal, A Pousada do Sandy, eu nunca pude conhecer lá em Paraty. Aliás, era o trailer que mais aparecia nos filmes da Paris Filmes. Lembra isso aí? A Pousada do Sandy. Pousada do Sandy. Eu peguei muito Beto Carreiro também, João. É, muito Beto Carreiro. Beto Carreiro, Carlos. Peguei muito trailer do Beto. Trailer não, é propaganda, né? É, é, é. Aliás, aliás, Sandy, queremos você aqui, viu, pra explicar como é que foi. Vem cá, Sandy. Sandy. Eu pensei que era você chamando, porque assim, o meu pai, quando ele se confundia, ele chamava, ele falava Sandy Júnior, ele falava, ah, o Sandy. Então, Sandy, quer dizer pra você? Que é filho dos titãos de jornal. É muito de velho, né, Ivan? É, é, é. É muito de velho, né, Ivan? É. Ô, Sandy. Tá vendo esses Pikachu aí? É Dragon Ball. Mas assim, em 94, a gente tem esses três filmes que são os marcos do Jim Carrey, né? Inclusive, a menção ao Ace Ventura é que no ano seguinte, tem o segundo filme, já com muito mais orçamento e tal. O primeiro filme foi feito com 12 milhões de dólares, que é considerado um orçamento ridículo pra Hollywood e ele gerou quase 100 milhões de dólares. Então, ele explodiu com esse filme, né? Não sei se vocês têm alguma cena de lembrança desse filme. Obviamente, acho que a gente tem, né? Ele é foda. Qual? É esse Ventura. Eu me confundo um pouco. Qual que ele sai do toba do rinoceronte, né? É o dois. É o dois. É o dois. Pra mim, é a melhor cena do mundo, gente. Ele sai do toba do rinoceronte. Ah, ele perdendo o macaquinho também, andando no fio, no meio do abismo, assim. Cena mó dramática, assim. Ele fica traumatizado lá e tal. Olha, a do rinoceronte é a única cena que eu lembro, velho. Eu ri pra caralho, velho. Sim. Ah, eu lembro quase de fora dos dois filmes, cara. No um, na verdade, tem até a mina do Friends lá, a Curtin e Cox, sei lá, sei lá. E tem o lance também que o vilão, na verdade, é um traveco. Daí a gente vai ter que provar que a mulher, hoje em dia, né, pegaria mal pra caralho, né? Pegaria mal pra caralho, cara. Eu tava vendo essa cena, inclusive, hoje. É bem tensa. Porque ele vai tirando a roupa dela e falando, ah, um homem, uma mulher teria isso. Aí ele tira o seio, o peito de fora, assim. Aí, tipo, ai, já fazia uma semana. Daí no final que ele prova que era um traveco, daí todo mundo passa a, tipo, cuspir, lavar, lavar, tipo, escovar o pênis e tal. Tem umas coisas que não me envelhecem bem. É isso mesmo, velho. Tem o especial do Ed Murphy, mano, que é muito bom no Netflix. Não puto, não lembro. Ele sempre é um do Netflix. Que, tipo, no primeiro, sei lá, cinco minutos, sete minutos, ele falando de piada com gay e AIDS, mano. Pesadaço, né? Pesadaço. É horroroso. Assim, o especial, mano, depois é muito bom. Muito bom. Falando de família, mano. Pesada, mano, sensacional. Churrasco em família, tia bêbada. É muito bom. Mas, mano, é cinco minutos constrangedores, assim. Sim. Estão dizendo que ele vai gravar outro, né, o Ed Murphy? Vai? Então é muito bom, mano. Espero que... É, mas que ele vai vir com o Netflix também. Parece que vai ser o maior cachê de todos os tempos aí pra ele. Estão dizendo. Olha aí, alguém... Aliás, Ed Murphy, temos você aqui. Nós queremos você aqui, mano. Não? Deixa eu só aproveitar que vocês falaram do Ex-Ventura aqui. Aham. Que o Ex-Ventura foi um dos poucos filmes que o Jim refez uma segunda parte, né? Porque ele declara muito que ele não gosta. Não gosta. De fazer o... Tanto que o Todo Poderoso parece que ofereceram até o dobro e ele não aceitou. Sim. E... Só que aparentemente, pelo que eu tava lendo, o Edgar mudou muito. E uma coisa bem interessante, eu gostaria muito. Parece que ele quer fazer o novo... O Charada. Olha! Regravar o Charada que ele fez no Batman. Eu acho que agora vem com um contexto bem mais dramático, né? Porque o Batman mudou muito daquele Charada pra agora. Eu acho que seria muito legal, cara. Mas eu até acho que... Vou dar um parênteses aqui sobre o Todo Poderoso. Pode. Manda bala. Pode. Sabe que graças ao Todo Poderoso, ele negou o seu Jack Sparrow. É verdade. Grande acerto. Grande acerto. É horrível o presunto. Ele deveria... Pô, calma sua boca. Nossa, é muito chato. A gente com o Harry Potter no mar. É isso. Muito chato é você, Rafael. Tem briga de espada. Tem flecha. Tem flecha. É o show dos adés de barco. É o show dos adés de barco. Calma aí. Calma aí. Tudo tem limite aqui. Sim. Mas eu tava... Esse filme acho que gerou indicação pra ele pro Globo de Ouro, cara. O Charada. Qual? Não, não. Foi o show de Truman, cara. O show de Truman ele ganhou um Globo de Ouro e todo mundo ficou puto porque ele não foi indicado ao Oscar. É. Mas foi o show de Truman, acho que foi um dos primeiros... Acho que foi o primeiro dramático que ele fez, né? O mais perto de dramático, talvez. Mas o... Tem o Brilheterno de Uma Mente Sem Lembrança. Mas esse aí que é o top, hein, gente? É o... O Brilheterno, ele é o... Filme mais pontuado, assim, da crítica dele. Foi o que ganhou o Oscar, né? Ele não ganhou, mas ganhou como... Como... Melhor produção, né? Se eu não me engano. Espera que eu anotei aqui. Deixa eu só achar aqui que eu anotei. É, só um parênteses, cara, do show de turma. Eu até já falei em alguns, muitos episódios atrás isso. Por exemplo, o show de turma, ele foi tão impactante na época. Acho que foi em 98, 99, se não me engano. E o filme se tornou, por exemplo, um filme obrigatório no vestibular da Casper Libra. Não sei se ainda é, mas já se tornou já na época, por exemplo. Aí, ó, tá vendo? Chupa! Vamos ter que fazer a tradução do filme. Apesar de que eu não sou tão... Eu curti, mas não acho o trabalho dele mais foda, não. Mas, enfim... É... É, é, eu curti, mas acho... É que é diferente, né? Ah, sim. É, o desempenho de atuação não é o que conta. O que conta é o roteiro mais, né? Mas, com certeza, no Brilho Eterno do Momento Sem Lembrança, pô, a interpretação do cara é foda pra caralho. Na verdade, é uma crítica, né? Eu achei super legal. É uma crítica que vale até hoje. Aliás, você também... Nossa! Você fazer um filme valer, tem na Reese Witherspoon... A Kate Weasley, no elenco ali, você tem que realmente atuar em dobro, né? É, assim, com certeza. Só pra ressaltar aqui, ele ganhou como roteiro original. Melhor roteiro original. Sim, e assim, dizem que ele mereceria uma indicação ao Oscar por esse filme que nunca veio, né? Sim. Que foi uma das melhores atuações dele. Mas aí você não acha... Eu confundi aqui, porque eu anotei em cima aqui, mas desculpa. Vocês não acham que é uma questão, por ele ser da comédia? E a comédia ainda servia como uma arte secundária? Vários atores, nesse aspecto, nunca foram sequer indicados. Entre eles, o Murphy, o Adam Sandler, o Jim Carrey... O Sandler não foi indicado? Não, né? Foi o filme só, né? Não. O... Como é que chama lá? O Steve Carell? Batendo... Tão chicote em alguém. Foi mal. Era a cabeça. Eu pensei que era você. Tava ligando o fogão. Tava ligando. Eu pensei que era o Ayub tentando ligar o isqueiro. Falei, desgraçado, né? Tá com o isqueiro na boca do negócio. Aí o isqueiro tá com mau funcionamento. Mas, ó, voltando só um pouquinho, falando ainda ali depois do Batman, em 95 tem o Ace Ventura 2, o Debbie Lloyd e o Máscara. O Máscara, pra mim, é bem marcante, assim. É um filme que muda o meu panorama de cinema, assim. Tipo, eu fui assistir no cinema, realmente, e, tipo... O filme tem vários acertos, assim, gigantescos, que é Cameron Diaz, que é o personagem que sai de uma comédia simplesmente comum, que é um personagem doido. E, apesar do filme ter um certo grau de violência, que uma criança não é, tipo, atira, metralha, o cara come as balas e devolve. Ninguém acerta. O Máscara, na verdade, cara, o Tanto escolhe um pouco. Tanto ele virou um desenho animado depois que passou no SBT pra caralho. O Ace Ventura também. Ah, o Ace Ventura, mas não tinha um sucesso como desenho no Brasil, né? O TV Globinho, cara. Os três, é, passava... Na verdade, os três primeiros filmes do... Esses filmes de sucesso viraram desenho, que é o Ace Ventura virou desenho, Debbie Lloyd e o Máscara. Debbie Lloyd, eu não sabia. É, Debbie Lloyd... Mas o... Só, assim, acho que teve essa... Essa tripse coroa de seguida, assim, né? Porque todos os filmes que nós aqui no Brasil escuraram bastante, que é o Ace Ventura. O Máscara, pra mim, que foi o que deu realmente o apoio nele. E depois o Debbie Lloyd, mas pra... Ao meu ver, assim, cara, tanto que pra mim, acho que ele tem um dos filmes mais engraçados até hoje é o Debbie Lloyd, cara. O Debbie Lloyd, pra mim, que não só por causa dele, é o Jeff Daniels também, e por ser também um filme dos irmãos Farlick, no geral. Não tem um filme sem graça deles, mas... Nossa, é muito foda, cara. É muito engraçado também. Não, mas puta, cara, até hoje vendo isso aí eu dou risada, cara. Eu dou risada com a cena do gelo, o cara lambeu do gelo até hoje, que gruda na língua dele. Mano, como eu dou risada com aquela cena, mano. Dando cagão é sensacional. E a privada quebrada lá. A hora que o cara congela nas costas dele agarrado e ele levanta, o cara sente como uma mochila. Aquilo é muito bom, gente. E eu achava que o Jim Carrey, por causa desse filme quando era criança, tinha o dente quebrado mesmo. Não, bom, total. Tipo, o cara cortou cabelo de cuia. É. Sim, ele fala que é um dos que ele mais gosta, né? Os personagens. Esse filme. Muitos falam que levaram 20 anos pra convencer ele a fazer outro, né? É uma pena. Exatamente o tempo que veio o outro. Mas o mais legal desse filme é que ele não carrega o fardo. No geral, ele carrega o fardo sozinho, né? Tipo, de carregar o filme mesmo e tudo mais. E esse, pra mim, ao meu ver, acho que é talvez o único ou o primeiro que seja que consegue dividir o protagonismo muito bem, cara. Porque o Jeff Dennis também é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Mas eu acho que o Jeff... São dois humores diferentes. Sim, mas ele é o escada total, né, gente? É. Não, na minha opinião, ele é o escada. Tanto que a história de amor é todo o Jim. Não, eu concordo com vocês que ele arregaçou. Ele arregaçou. Mas... Ele é um ator, né? Ele é um ator de comédia, um ator de várias outras coisas. Mas, tipo, o Jim Carrey, que é o comediante mesmo ali e tal, né? Mas, assim, é tipo Pelé e Coutinho pra mim ali no nosso filme, né, cara? Eu concordo. Porque eu magro, eu concordo. Quem é Coutinho? Coutinho é a gestação aí, ó. A gestação é o Pradigo. É o Pradigo. Pradigo e Coutinho. É o irmão do Coutinho. Perto aqui de canto. Mas eu tava... Mais perto do Felipe. Eu tava lembrando, vocês tavam falando de cenas aí, cara. Eu acabei de lembrar aqui de uma do Ace Ventura, do 2, que o cara cospe na cara dele, que é um ritual. Não sei se vocês lembram dessa cena, que o cara chega, ele tá numa tribo lá, aí o cara cospe na cara dele, aí ele fala, aí é uma forma de agradecer. Ele fala, agora eu tenho um agradecimento muito bom pra fazer. Aí eles vão... Puxa puta casa. Juntando o Katara meia hora, os caras saem tudo dando risada com o Katara na cara. Genial. Eu não sei se era dele esse roteiro e tal, mas a aplicação é maravilhosa. O Jim Carrey, cara, ele tava tão consagrado, tão confiante, cara, que a gente foi um pouquinho depois, a gente foi nesses três filmes, que eu tô enganado. Muitos problemas que eu tô enganado, mas se não foi logo depois, foi um pouquinho depois. Com certeza eu tô enganado. Com certeza. Mas o... Puxa, quase que quase perdi o que eu falo aqui. O... O Pentelho, cara, que é com o Matthew Broderick, tá ligado? O Pentelho, né? Muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Ele, é. E eu fiquei com uma puta expectativa ver isso, tipo, cara, como ver o Ivan no dia de gravação. Muito ruim. É como ver o Ivan nos seus cinco melhores minutos de stand-up. Melhores ou únicos? É a primeira vez que vem um convidado que é hater do Ivan, cara, adorei isso, velho. Eu adoro esse moleque. Eu doi demais, Ivan. Mas o Pentelho é bem ruim mesmo e eu acho que a direção é do Ben Stiller, né? Se eu não me engano. Ah, tá explicado, então. Daí já explica muita coisa. Isso explica muita coisa. É, explica muita coisa. Eu li um... Ah, desculpa. Eu li um... Não acabei de ler ainda, mas é um livro do George Apatow. É um comediante, tá? Faz um filme, fez vários filmes bons de diretor e roteirista. Não é o sócio do Seth Rogen? Não é sócio, mas ele fez vários filmes com o Seth Rogen. Ah, isso. pode ser que sim, pode ser que você esteja falando merda. O que eu acho mais possível. Caralho. É assim, é assim, viu, Edu. Eu adoro. Mas e falar desse filme, tipo, dos caras, tipo, assim, de onde ele colaborou no roteiro, uma coisa assim. E... E é isso. E eles estavam super achando que o filme dá certo, o Jim Carrey tava num momento super bom. É meio que uma conversa dele com o Jim Carrey falando sobre esse filme aí. E eles achavam que ia ser super da hora, você tem orgulho, só que foi uma bosta. Muito bosta. Muito bosta. Assim, eles gostaram, mas foi uma bosta de bilheteria, né? Não vendeu bem. Mas a capa era bonita, a capa era bonita. Eu choquei, cara. Eu achei ruim. É. Mas aí, um ano depois, Jim Carrey volta com um filme muito bom que é O Mentiroso, né? Que aí, o suscrito arrebenta. Isso é sensacional. Nossa, cara. Também é outro que até hoje também eu vejo do risar de tudo, cara, de tudo. É muito bom. É outro que, pra crítica, tem uma pontuação muito boa. não tanto quanto O Brilho Eterno, mas uma pontuação muito boa. É um filme, apesar de ser de comédia, a crítica sempre dá uma arregaçada na comédia, mas é um filme que tem uma visão muito boa da crítica. Eu acho que agora, nessa época que a gente tá falando aqui, que é 97, ele já tem uma... Pessoal já olham ele diferente, né? Já. Eu acho que ele já... Aqui ele já vira um ator mais consolidado, mais... Como que eu ia dizer? Mais respeitado, né? Porque ainda acertou um filme, acertou dois, era igual a um, acertou três... Não, agora peraí, o cara tá... Então eu acho que em 97 que ele, assim, subiu mesmo um degrau, não de melhora, mas de visibilidade, eu acho. E duas coisas também, cara, que nesse período todo que aconteceu, assim, primeiro que nos anos 90 tinha muito ainda o espaço da comédia corporal em vários filmes e tudo mais, e ele fez com que isso não enjoasse dele, que é muito difícil. E o outro ponto também que em paralelo, assim, continuou tendo oxigênio, porque, cara, nos Estados Unidos o cara virou Deus absoluto. Só no Saturnet Live ele ia apresentar, cara, uma vez por ano pelo menos ali. Tanto que ele tá até hoje como um dos caras que mais apresentou, né, o Saturnet Live. Né? É, eu acho que o Mentiroso tem uma cena, que é a cena que ele fala a verdade pros caras, tipo, óbvio, o filme é sobre isso, mas que ele fala a verdade pros caras do escritório, do chefão lá, não sei, não sei se você lembra dessa cena. Essa cena, pra mim, é uma das melhores cenas do Jim Carrey, cara. Ele chega, ele não pode mentir, aí a mulher fala assim, mas vou te queimar com a chefia que você quer falar. Aí chega o chefão, tá na mesa, ele fala assim, ah, fala, o chefão nunca tinha escutado, só escuta elogio dos baba-ovo dele. E aí a mulher fala, fala então o que você acha dele, e ele não pode mentir. Aí ele fala, ah, eu acho que você é um velho, um caquete, um escroto, não sei o que, ele começa a arregaçar o cara. Aí o cara fica parado assim, o estático, aí o cara, cara, eu tô há 20 anos dessa empresa, eu nunca ouvi nada tão bom igual isso aqui. Aí a galera começa a rir pra caralho. Aí ele começa a falar de todo mundo, você é puxar saco, você é uma vadia. Inclusive tem um cara... Não sei o que, ah, aconteceu a várias. Não, e tem um cara que tipo, você é boiola, você é um boiola, não sei o que, tem até um cara na mesa assim, o cara gay, ele fala, tipo, ai meu Deus. E aí continua, ele vai xingando todo mundo, aí no final, ele fala pra você, você usa peruca que todo mundo sabe. E aí no final, ele vira pro chefe e fala assim, te vejo você aqui amanhã, seu panaca. Aí todo mundo... É muito boa, é muito boa essa cena, cara, muito boa. Ela começa com drama e termina com uma completa, tipo, você não espera. Eu adoro isso. Muito bom. E aí depois disso tem o show de Truman, que a gente chega em 98, aí já acho que... Do caralho. Um pouco o que o Edu falou aí, que é o ápice do... É, e nem tava rolando ainda o Big Brother, essas coisas... Acho eu que não tava rolando, foi essa questão mesmo que de expor, todo mundo viveu meio que numa bolha, né? Aliás, tava começando a ter o boom dos reality shows, na verdade, nos Estados Unidos, nessa época aí. Então já tinha alguns outros filmes que faziam isso em tom de comédia, com o próprio Ben Stiller, pro sinal até, não lembro agora qual que é o nome do filme, mas pra mim, cara, foi tipo um puta filme, marcou pra caralho, é um filme que eu vejo até hoje e gosto pra caralho. Esse aí entra até em muito top 10, de filmes, tá? Sim, sim, sim. As pessoas falam, inclusive de comédia, comediante. Ah, cara, bom, enfim, sei lá, o eleito também escolhe da vez, também, você se lembra quem que é o diretor, cara, não lembro, se alguém tiver aí, compartilha. ele, só pra emendar aí, a pontuação dele também é muito alta da crítica, ele foi muito elogiado nesse filme. Esse filme aí é top, top. Mas no ano seguinte tem um filme muito bom também, que inclusive ganhou Oscar, que é o Mundo de Andy. Eu amo esse filme, também é o melhor filme, gente. Esse eu não conheço, qual que é? É o que ele faz, ele encena a vida de um comediante, que é o Andy Kaufman, é muito bom esse filme, porém pouco valorizado, cara, pelo público dele, porque o público dele acabou pegando a família, filhos e tal, e muita gente não conhecia a história do Andy Kaufman. Mas vocês não acham que é pela fama do Andy, que não pegou muito? Porque o Andy é visto como um filho da puta, né? É, mas é um filme denso, não é um filme, tipo, leve. Sim, 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 total. Então, tipo, quem tá vindo ver o cara, né, falar, o cara, eles fazem uma cambalhota lá, tipo, perdeu, né? Não era isso. Isso, num show de stand-up e tacar água na cara dos outros, esse tipo de... Sim. É essa linha aqui que Andy usava e ele usou muito. É, esse filme aí, pra quem escuta o podcast aqui e é comediante, é meio que obrigatório, hein, galera? Tem que assistir esse filme aí. Esse e o próximo, que é o... que tá na Netflix, que é a produção desse filme também, que eu acho que é mais... É, somos muito bons. Sim. O Jim Andy... É, Jim Andy... É Andy, né? Jim Andy, né? No caso. Isso, que a produção toda é a preparação toda. E pra mim, é pra mim, a junção dos dois que é do caralho, assim, sabe? É de ver a... Como eu, né? Sou do teatro, sou ator, eu acho que a montagem, a construção do personagem foi do caralho. Ele brigando com os caras, os caras filmando, ele brigando com os caras no camarim, igual o Andy fazia, ele sendo um pau no cu no estacionamento. cara, é... Ele entrou no personagem mesmo. Muito bom. E segundo o que diz, ele levou oito meses pra sair do personagem, cara, após o filme. Porque ele não sabia se ele era mais o Jim Carrey. É... Isso aí mesmo. Mas uma das tretas dele... O da discopinha pra ser cuzão, né? Não, eu não tava... Eu entrei tanto no personagem que se fudei, cuzão. Não vejo a hora de temperar o Bolsonaro nada. Essa família dá todo mundo tomar no dia todo dia. Mas ele... Pode falar, pode falar, pode falar. Eu tô falando pra caralho, mano. Não, fica à vontade, cara. Isso aí, né? Ele... Eu acho que ele... A construção desse personagem é do caralho. E um dos problemas maiores que ele teve com vários relacionamentos, mas namoro, né? O casamento ainda foi outras coisas. Mas foi isso. De a mulher casar com o Jim Carrey e daqui a pouco tá sendo agredida pelo Andy, você entendeu? Essa loucura, assim, as minas não... não aguenta, né? Não entende, né? Essa loucura que é a vida dele. O Jim, ele tem... O Jim Carrey, ele tem essa fama de entrar demais no personagem e ter muito problema pra sair. Aí, ó. Tá vendo? Inclusive, sabe quem que ele era? Grande amigo? Hum. O Tupac. É verdade. É verdade. No último programa aqui, ainda das teorias das conspirações. Ah. E o Tupac, a gente citou ele, né? Porque tem toda... Aquela mística que ele não morreu, foi pra uma ilha, o caralho. E o Jim Carrey era grande amigo do Tupac. Não, ele chegava a mandar carta pro Tupac na cadeia, mano. Caralho. Com piada, com comédia. Ele era bem amigo do Tupac mesmo. Ah, que legal. É aquele Clash of Titans que você não imagina que rolou, tá ligado? De duas pessoas fodas se encontrarem e serem amigas. É uma coisa meio complicada. Mas eu queria só frisar que o Jim Carrey ganhou o Golden Globe pelo show de Truman e pelo mundo de Andy. Então, ele começa, inclusive, ser aquilo que o Edu falou a partir do mentiroso e tal, a ser visto pelas premiações, né? Ele começa a ganhar prêmios. Sim. Tipo de... Começa a aparecer mais, né? É. Inclusive... Prêmios, vamos dizer, prêmios respeitados, né? Sim, sim. É, ele começa a ter... Ter... Ter essa visibilidade de um ator mesmo de altíssimo nível. Sim. De nível de ator mesmo, né? Porque a comédia tem muito disso que você falou. E às vezes tem um pouco de preconceito aí, do tipo, ah, o cara faz comédia e ele não saberia atuar em outro aspecto. Mas enfim, a gente chega em 2000 que a gente vai falar do filme que você gosta, Vaca, que é eu e eu mesmo e Irene, que chega... Que é o... Muito bom. E esse filme é muito bom mesmo, cara. Eu adoro esse aí também, viu? E esse é outro... E esse é outro dos irmãos Farley, né? Fez Debbie Lloyd e fez eu e mesmo Irene também. Sim. Que é do mesmo dos irmãos diretores e tal aí. E pra mim, cara, esse filme é muito, muito engraçado, né, Paul? Muito bom, cara. Puta que pariu. E ele tá muito bem. Eu gosto também. Ele tá muito bem nesse filme aí. Tem alguma cena? Não, que ele faz... É que ele faz o otário sacaneado tão bem, cara. Tipo... Ele é muito bonzinho, né, cara? Cara, você é puta. Você fala, cara... Não, e assim, um otário se identifica, sabe? Então, eu acho que... Bem-vindo, bem-vindo, cara. Quando eu vejo ele se fudendo lá, eu falo, caralho, sou muito eu, cara. Tipo, o cara pega o jornal dele, a mulher do cara usa o jornal e ele fica, tipo, tá bom, depois ela devolve lá, sabe? Tipo... Mas o legal é que ele tem a dupla personalidade, então ele já se vinga logo em seguida, né? E um filme muito parecido dele é aquele que ele era... Ele e a esposa, eles faziam, tipo, o Bonnie Clyde lá, mas como é que era? Ah, Dick Jane, né? As loucuras de Dick Jane. Meu Deus do céu! Eles estão fazendo os primeiros atos. É um remake, na verdade, esse. Eles estão fazendo um remake de um filme das antigas aí. Era uma descarga aí. Ah, foi minha, foi minha. Mas tá de boa, Dick? Tá de boa, velho. Até que a gente ia tomar no clima aqui do... Aliviou, aliviou? Aliviou. Tô de boa. Eu tô tomando suco de melancia, o bagulho passa direto. Entendi, bacana. Fica à vontade aí. Pelo menos não era meia só, né, cara? É, senão seria outro problema, né? A gente ia ter que ouvir outros sons que acho que a gente não tá muito afim, não. A descarga ia demorar um pouco mais. É, a descarga ia demorar pra ficar aquele eco igual o Ivan faz com a gente. Ai, 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 vamos dormir. Eu nunca faço isso. É tudo mentira. Mas eu tava lembrando hoje... Intriga. Hoje eu vi uma cena do Hermes Miriam que é da boca seca. Nossa. Não sei se vocês lembram dessa cena. Ele toma um remédio e fala que a boca fica seca. A atuação física do Jim Carrey é maravilhosa, cara. A boca dele começa a entrar pra dentro. Impressionante. É, ele maravilhoso, cara. Não parece que o queixo dele dá uma afinada do nada. Então, o cara tem total controle. Ele é incrível. Eu dou risada, gente, quando ele puxa o cabelo pra frente, segura na lateral assim, ó, e solta. Sabe assim, com raiva? Sim. Cara, já pode esperar que vai vir uma careta muito da hora após que ele faz isso. Parece que ele se monta, assim. Não, cara, mas esse filme, cara, tem um fator além do Jim Carrey, cara, que é o cara que faz o personagem do Branquelo, o Leitoso. O Leitoso, pra mim, é sensacional ele no filme. Ele contando que matou a família com um martelo, com um machado, assim, pra poder, tipo, amedrontar o Jim Carrey, porque tava com medo, né? É muito bom. Muito bom. Ele pega o óculos do Leitoso pra ver, assim, o cara vê uma criança no avião dando óculos. É verdade, é verdade. É verdade, muito bom. Ele enxerga o avião lá na casa do cara. Vê a criancinha na janela do noizinho. E, assim, no final desse ano, do ano 2000, ele solta o filme Grinch, que apesar de não ser um filme muito, assim, desse mesmo nível de engraçado, é um filme que fez uma bilheteria monstruosa, né? Foi. Até, tipo, teve... Eu lembro que aqui no Brasil teve bastante bambambã também. Não sei se vocês assistiam Grinch, o desenho. Ah, eu achei uma boa. Ah, eu também. Muito bambambã. É, o desenho... Eu assisti o filme pela questão dele. É. Porque tem autores que você assiste o filme por causa do ator. Mas eu também não curti muito, não. Enfim, não curti muito, não. É, eu já não gostava do Grinch no desenho. Eu achava meio... meio chato. Isso aqui não é da nossa cultura, né, cara? É um desenho que existe lá. Até uma colicol que usa também, acho que no cinema de 2002 lá também. Então é uma tradição lá, muito local. É o cultural, né, Rafa? É, exatamente. Na época de Natal, inclusive nessa época de Natal, né? O Grinch é um personagem natalino. Ah, é. Que nem aqui, né? A gente comemora o Natal com neve, né? E neve é no Brasil todo também. O papai não é o calor do caralho. A gente tá certinho também, né? Rena, tem rena pra tudo que é lado. A gente tá certinho nessa porra desse país também. Sim. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Depois do Grinch, ele lança um filme que não é de comédia, mas é um filme muito bom que eu adoro, que chama Cinema Jeste. Lembra desse filme? Sim, que ele resgata o cinema e tal. É, esse filme é muito bonitinho, cara. É um filme, assim, muito... É... Pra você assistir numa temperatura máxima, sabe? De domingo à tarde. É muito legalzinho. É um filme pra sessão da tarde quando você tá desconfiado sobre o Covid. Sabe? Você tá aqui assistindo. Pô, bonitinho o filme. Mas será que eu vou morrer ou não vou morrer, cara? Até que em 2003 ele lança o Todo Poderoso, uma das maiores direterias da história da comédia. É um filme muito bom. Sim, pra caralho. Bom pra caralho. Gosto muito. Acho que ele retoma um pouco a carreira dele nesse sentido de super lançamento gigantesco e tal. Do tamanho que ele é. Do tamanho que ele é. E pra mim, é um dos filmes bem engraçados, assim, cara. Onde, mais uma vez, Morgan Freeman é Deus, né? É. E com esses são 20 filmes que Morgan Freeman é Deus. Eu assisti... Eu assisti o documentário... O documentário da Netflix dele também que ele fala de Deus e tudo. Que ele mete o se de Moreira, né? É isso mesmo. Você assistiu outro dia. Sim. E, assim, tem em 2004 Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme muito bem conceituado de Carey também, né? Não, esse filme é um dos tops dele, assim, em questão... visto pela mídia, né? Mas é uma puta história também, né, gente? Vocês assistiram? Eu não assisti essa porra aqui. Qual que é? Como é que chama? Brilho Eterno Uma Mente Sem Lembranças. Até o título é grande. Você... É, ele tem que ser num experimento pra poder deletar as memórias que ele tem com a ex-namorada que ele não supera. É uma empresa, né? Uma empresa que vende esse serviço. Sim. Aí ele descobre que ela foi lá pra esquecer. Ele recebe um e-mail da empresa dizendo isso. Só que aí, no decorrer, ele se questiona muito internamente quantas vezes ele já foi nessa empresa e ele esqueceu. Então, a briga da... Aí tem coisas que ele começa a pensar nessa ex que largou dele que ele gostava muito e ele não queria esquecer. Então, ele fica nessa briga. Pô, vou deletar tudo e... Enfim, e acaba... É... Vou mandar spoiler, não, né? Porque esse filme ainda tá rodando bem. Mas acaba ele entendendo que, assim, ele já foi algumas vezes e esqueceu de coisas que ele gostava muito, assim, entendeu? E tem um elenco legal, cara. Tem o Elayah Wood, né? Que pra quem não conhece popularmente é o Frodo do Senhor dos Anéis. Tem a Kristen Dunst também. E a Kate Whistler, hein? A Kate Whistler, que é a famosa apagou o peitinho no Titanic. O... A gente tem mais um ou dois lá também ali. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo também, que é o atual Hulk, né? Nos Vingadores. É, esse filme ganhou o Oscar de melhor rompê original, viu, cara? Esse filme é bem interessante. Vale a pena assistir aí, viu, Val? Eu acho também. E o diretor é o Michel Gondry, que é famoso aí. Muito bom, né? Tipo, o Ivan Rocateli, que é o Ivan Rocateli, que adora o Michel Gondry. Hulk Nutella do caralho. Não, sabia que existia, né? Michel Gondry. Mas gostei do filme. Oi, vai. Ele é diretor... Parabéns, Michel Gondry. O Michel Gondry é um... Vem aqui, Michel Gondry. O Michel Gondry, ele dirigiu vários filmes... Filmes não, é... Clipes. Ele é bem famoso por dirigir clipes famosos e tal. Foo Fighters, Amy Krabbs, Bjork e tal. Death Bank, então... Nossa, Bjork, cara. Faz muito tempo que eu não ouviu o nome Bjork, cara. Você desenterrou. Só um adendo aí que o Felipe já falou, mas o Todo Poderoso arrecadou 484 milhões de militeria, né? Em 2003. É, hoje na cotação do real deve ser uns bilhões de reais. Total. Faz isso aí ver seis. Você vai ver o tanto que o cara fez de dinheiro. Nossa senhora. Mas aí em 2008 tem um filme chamado Sim, Senhor, que eu acho que pra mim é meio que uma releitura com uma ideia de que o cara só pode falar sim, né? É muito bom. É, na verdade ele toma uma bota, né? Da namorada e ele fica um cara cachias, um cara que não sai de casa, um cara que não entra, não se expõe, os amigos com puto. Até tem o Bradley Cooper no filme também lá, né? O Bradley Cooper não era estourado ainda. E o... E pra isso ele vai ter um cara, né? Meio que faz um... Sei lá, um tipo um... Como posso falar, sei lá, cara? Uma religião, né? É, uma religião, um coach que seja, que fala que você tem que falar sim pra tudo. E aí você vai falando sim pra tudo e se mete em altas confusões, Felipe. É, mas... Mas é uma... É uma história meio parecida com a do mentiroso. O cara não pode mentir, no caso... Pra mim, pra ele, esse é o mentiroso 2. Pronto, falei. É, você fez a voz do cara na sessão da tarde chamando a gente pra assistir o filme, hein? Exato. Obrigado por entender o punk e valorizar. Em altas confusões. Você não pode perder essa aventura hoje na sessão da tarde. Antes... Aí, nessa época, a gente chegando nesse meio que final de uma carreira do Jim Carrey, ele solta alguns filmes que é tipo O Fantasma de Scrooge. E depois ele... 2009, a partir de 2010, a carreira dele passa por uma mudança que ele começa a não lançar filmes todo ano. Ele começa a lançar filmes esporádicos por uma dita depressão, alguns problemas de relacionamento, enfim. Ele se envolveu com várias... Teve várias namoradas, comprou algumas brigas, e aí ele começa a sumir. Ele não aparece mais no mesmo ritmo e tal. Não sei se vocês têm alguma consideração pra fazer desse aspecto. Cara, tem um vídeo que viralizou que ele vai numa universidade e dá um discurso, né? Não sei se você lembra. Já na série tinha dado uma sumida. Ele aparece barbudão, não sei o que lá. Sim. Meio que falando, sei lá, eu nem lembro o conteúdo, mas eu lembro que era uma coisa até inspiradora, assim, desmerecendo um pouco agora a lembrança. Mas foi tipo assim, o cartão sumido há anos e ele apareceu nesse vídeo, viralizou, nem sei qual ano que foi, mas foi nesse período aí que ele já estava, sei lá, em cativeiro próprio. É, ele... Pode falar, pode falar, Du. Pode falar. Nessa época, também, pelo que falam, ele teve um, por causa da depressão, envolvido muito grande com drogas, né? É, dizem que... Dizem que é. Ele teve um problema seríssimo também com drogas. É, e ele, na verdade, em 2015... Na verdade, assim, um pouco antes ele lança um filme que é bem mais ou menos que é Os Pinguins do Papai. Que é bobo, mas é legal também, cara. É bobo, mas é legal, mas é um filme já... É de 2011 esse filme. Já é uma pegada minha lá dançando. É, rapidinho, em 2010, ele fez uma participação do The Officer também. Sim, sim, verdade, verdade. Sensacional, né? Ele concorre a uma vaga lá, né? Ele concorre a uma vaga, né? É, é, isso mesmo. Ele sai todo enfaixado, tudo. Sim, e assim, aí em 2014 tem o lançamento do Debiloid 2. Não sei se assistiram o Debiloid 2 e pegaram o hype. Foi um hype grande, cara, eu lembro que na época. Tentei, mas admito que eu fiquei meio chateado e parei, assim, não terminei o filme, cara. Melhor piada do filme, ô, Rafa, então eu já vou te dar spoiler. É a primeira. É, eu vi, eu vi. Essa é a parte que eu vi. Melhor piada do filme tá no trailer. Não, é, exato. Isso que eu falo, tá? Não, a piada é que ele tá acamado mais de 10 anos e o cara trocando xixi, xixi voando pra tudo que é lado e era uma pegadinha que ele tava fazendo. Ele tava tipo acamado, acamado não, de cadeira de rodas e na hora que acaba, assim, que o cara fala assim, ah, te peguei. Ele falou, você não tava de cadeira de rodas? Ele falou, não, eu tava só te zoando. É um Sérgio Malandro evoluído, vamos dizer. Ah, e detalhe, né, que não tem o Jim Carrey, mas teve um Debby Lloyd dois antes, né, que foi tipo horrível também que se passa na faculdade, né, tipo, se a mim fizeram na faculdade. É, a história é como se fosse antes dele fazer o 1, no caso, né, meio que o remake antes, né, é isso mesmo. É, o filme chama Quando Debby Conheceu Lloyd. É, eu nasci. O famoso Begins, né, rolou um Debby Lloyd Begins. Ah, e você sabe que, só abrindo um parênteses aqui, tem um filme que se chama O Filho do Ace Ventura. Não vejam o trailer, não assistam. É, o filme foi feito pra televisão com um gordinho, que é o filho do Ace Ventura. Só que, assim, é o detetive de cachorro. Pet. Nossa. Pet Detective, alguma coisa assim. É tipo o filho do Máscara. É, esse filme. Mesma linha. Esse filme bosta que inventaram. Nossa. E aí ele para, cara, e em 2015, uma namorada dele, uma menina de 28 anos, é encontrada morta, dizem que ela foi com uma overdose e ele teve influência com o caso. No caso, ele teria cedido remédios que ele tomava também pra ela e a menina morreu. Ele foi no enterro. Sim. E a partir disso, ele foi, ele foi, correu um processo contra ele, dizendo que ele tinha envolvimento com a morte. Então ele entrou numa depressão e tal e sumiu. Meio que sumiu de produções de filmes e tal. Até chato, né? Mas é uma coisa que... Dois mil e que é? Dois mil e quinze que morre a menina. E aí ele dá uma sumida, enfim. Ele nunca assumiu publicamente que ele tem depressão, tá? Isso aqui é tipo... Eu andei pesquisando e nunca houve uma assumida dele, tipo, eu estou com depressão e tal. Ele simplesmente sumiu, ele aparecia no Twitter. Eu lembro de uma época que ele estava muito confuso. Essa época aí da palestra do Ayubi que ele falou, ele apareceu em alguns lugares falando, ele fez até um vídeo falando que ele queria casar com a Emma Stone. Ninguém sabia se era ironia ou se era sério. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não vi, mas a gente pulou só uma coisa também, cara. Em 2013, ele participou, já perto desse sumiço dele, ele participou de uma maneira disfarçada do que que é mais dois, cara. Ah, é verdade, Coronel. Sim, uma grande participação, acho. Hã? É uma boa participação. Foi, mas eu não manjei que era ele logo de cara, cara. Não, eu também não. Mas era ele sim. Ele, na verdade, depois, ele já estava com esses problemas, ele soltou no Twitter que ele não gostou do filme porque ele achava o filme muito violento. Não sei se vocês lembram, né? E é mesmo. E é mesmo. Não, mas é que ele não sabia, ele falou que ele não sabia, que ele não era contra a violência. Ele já estava no papo assim. Ele mandou no cachorro morder o pau do cara de boa, tranquilo. Então, exatamente. Durante a gravação, eu acho que, depois que ele viu que ele pensou, ah, não, é violenta, violenta. Na hora não parecia. É tipo, porra. Não viu um antes de topar fazer o dois, estaria assim? O Kess é um super-herói adulto, né, cara? O foco dele é adulto, não é criança. É, mas apesar de você falar isso, é uma participação que ele faz. Você vê, ele já não consegue mais fazer filmes com protagonista. Aliás, ele não faz. Dizem que ele vai voltar esse ano aí. Ele fez uma série agora, né? É, mas a série pra mim cai um pouco nisso. Ainda não é, ele não consegue segurar, tá ligado? É, mas eu concordo com você, filho. É um problema. E até em 2017, sai um documentário curtinho com ele, que chama I Need Color, que ele volta a pintar. Eu assisti isso hoje aí, assistam pra vocês verem o nível que ele tá de, assim, você vê que o cara tá meio numa deprê, ele tá pintando, aí ele fala que, tipo, ele começou a pintar quadros pra todo lado, dentro de casa. É um documentário que tem sete minutos, tem na internet. No YouTube? tem no Vimeo. Repete o nome pra mim. Aliás, na participação que ele faz no programa do Jerry Seif, aqui no começo do episódio, ele destaca muito esse momento aí da pintura aí, né? É, até mostra, né? Exatamente. É, você vê que ele tá numa deprê, até por uma questão de aspecto, de cara, enfim. E aí, antes da gente finalizar, porque a gente já tá com um tempo bem longo aqui, ele aparece de novo nesse ano, reapareceu, digamos assim, ele fez o Robotnik no filme do Sony. Maravilhoso. Não assisti, mas... Era melhor ter ficado com depressão. Mas aí... Tem alguns maus da humanidade que vem pro bem, né? Sim. É, mas eu tenho esperança... Eu tava falando que ele virou, que ele tava pintando, né? Pra voltar com depressão. Mas não é melhor que eu tava pressionando as pintadas. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu não sabia mais o que comentar, desculpa. Cara, ele parece que ele, ó, assim, só falando um pouco sobre o futuro do Jim Carrey, ele pode estar no Space Jam 2. Sim. Dizem que ele vai, que ele estará como máscara. Então... Caralho! Fica aí essa, essa, não sei se vai ser, mas foi, enfim, foi o que vazou aí na, 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 ele estaria como máscara, mas em que ele também, isso seria uma preparação pra uma possível continuação do Máscara. Alguém segure-lhe. Isso é desacenar. Sim. É, pode falar, pode falar. Não, mas eu sei que também discutir, cara, eu já ouvi uma lenda da continuação do Máscara, mas nunca saiu do, do, do boato, né? Mas tem alguma coisa concreta disso? Não, que dizem, saiu uma notícia que ele toparia ser o Máscara de novo. É. Uma sequência. É. Então. É, eu, eu li a mesma coisa também, o Fê, ele, nesses últimos anos, assim, ele tá, tá, pelo que tá dando a entender, ele tá revendo meio que a carreira, coisas que ele gostou muito de fazer pra refazer, entendeu? Sim. Continuar, coisas que ele, assim, ele abominava no começo. Sim. Mas o Máscara seria um, o Coringa, que eu citei também, parece que ele falou muito, né? E... o Coringa ou Charada? O Coringa ou Charada? Mas o... O... A participação no... No... Não, porque ele fez o Charada, né? O Coringa, Charada, Charada, assim, 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 assim. Mas até uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui no final pra vocês, que se vocês acham, inclusive você, você, Varca, que se vocês acham que o Jim Carrey seria um bom Coringa. Assim, uma variação do Coringa. Obviamente é o Coringa mais sério, o Coringa mais... Eu acho que ele seria um bom Coringa, cara. Não sei se... Até pelas expressões, né, dele? Sim. Seria o Coringa. Eu acho que... É, seria. É, isso é difícil... É, difícil não ser caricato com ele, assim, não que ele seja um bom ator, mas... É, eu acho que... É, seria um bom Coringa, mano. Cara, ele tem cara de doido? Eu... Eu acho difícil falar o que ele não seria, mas eu ainda gostaria de ver ele tentando uma segunda chance como Charada, cara, que é um vilão que... explorar muito pouco, né, cara, nas tentativas de Batman. E eu acho que ele mandou bem, cara, pra aquele filme na época lá. O... Não acho que ele foi... Mandou? Ele salvou aquele filme lá, porque aquele filme é horrível. É, mas naquela época o Batman tinha uma... É que nem a série, tinha uma porotação meio de comédia, né? Tanto que ele é muito iluminado, você pode ver que aqueles filmes do Batman, ele não tinha essa... O Vingador das Treves, essa coisa, era algo mais relacionado à comédia, né? Então, assim, tinha, lógico, com a história real, mas ainda tinha algo mais cômico, entendeu? Então, ele entrou nesse... Nessa linha. Eu acho que é um pouco Charada. O Chris O'Donnell é o Robin, né? Total, né? Os caras ficam pintinho na armadura, mano. O filme que a gente tá falando é o Batman Eternamente, que tem Val Kilmer, o Tommy Lee Jones, de Duas Caras, tem o... Não, 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 é o George Clooney já, não é, cara? É o George Clooney, é o Mr. Chris, né? Não, 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 o Val Kilmer. Val Kilmer, tá. Do Coringa? Do Charada? É, é o Val Kilmer ainda, nesse aí. Qual que é o do George Clooney, então? Só, é o Mr. Chris, né? É o Mr. Chris, né? É do gelo pro... E a Era Venenosa, né? É, eles tentavam botar todo mundo no mesmo filme. É, Alice e Silverstone, botaram todo mundo aí, né? É, então, eu acho que agora, pela salinha que vem a DC em questão do Batman, eu acho que ele seria genial, mano. Seria genial. Nesse tom meio depressivão e tendo que fazer as charadas que é o personagem. Eu acho que ele daria uma visão diferente. É, é porque assim, porque assim, falando em depressão e ele ser um fato comediante, eu acho que acaba que a carreira dele, a vida dele vira a do Coringa, entendeu? Eu só queria fazer esse parâmetro, assim. Porque o Coringa é um palhaço que ficou deprimido e tal, coisa tal. Estou falando que ele vai matar as pessoas. Cara, se o Heath Ledger se matou, cara, imagina se o Jim Carrey faz o Coringa, cara. Acho que prefiro que ele não faça e fique vivo, hein? É, ou sair dando tiro nos outros. É isso que eu ia falar, acho que ele não aceitaria, se ele nem assumiu a depressão, acho que ele não aceitaria. Até porque outro ator morreu de depressão, um comediante, que era o Bobby Williams, né? Foi uma coisa meio foda de comediante, assim, nessa época. Enfim, acho que chegamos aqui, a gente falamos bastante da carreira do Jim Carrey, eu só queria deixar aqui uma menção que quem faz aquela voz clássica dele na dublagem, que a gente ouviu muito, é o Marco Ribeiro, que faz a voz dele no Máscara, no Ace Ventura, no Bobby Lloyd, que é o dublador, que é uma voz bem conhecida, que é a voz que a gente mais casa com o Jim Carrey, né? Não sei se hoje a gente tem dublada com ele. Um grande abraço, Marco. Marco, Marco. Queremos você aqui. Seria um prazer, seria um prazer, porque ele, além do Jim Carrey, ele faz várias vozes maravilhosas. Antes de a gente chegar aqui aos recados finais, o Jim Carrey, quando ele estava começando a carreira, ele fez um cheque de 10 milhões de dólares e deixou na carreira dele. Ele falou que um dia ele iria depositar para si próprio. E isso aconteceu no ano de 94. Então, fica a dica aí, Ivo Rocatello, vamos fazer um de 2 milhões, quem sabe? Vou fazer quem você é? Para 2021. Não precisa ter fundo ou não, porque eu posso fazer também. Bom, aí tem que ver, né? Galera, gostaria de agradecer principalmente a presença de Edu Augusto. Edu, últimos recados, suas redes, fala aí, obrigado pela participação, manda bala. Mano, eu que agradeço, sabe que eu sou fã de 6x4, não tem nem o que falar, gosto do trabalho de vocês tanto aí no podcast quanto que a gente se tromba em show e em vários lugares aí. Agradeço pelo amor de coração, adorei participar, me chamo mais vezes. Edu, queremos você aqui. Aê! Queremos você aqui, Edu. E se puder, quem se interessar um pouco pelo que eu estou fazendo e pelo meu trabalho no stand-up, na comédia, mais o Instagram, que é o que eu estou trabalhando mais atualmente, que é o Edu Augusto. Boa. Show sempre eu divulgo lá e estamos aí, gente, precisando. Chama a nós. Boa. Valeu, mano. Obrigado aí por ter participado, ter aceitado. Falando em show, qualquer mais, querido. Mas o que? Não entendi, Rafa. O show mais recente agora vai ter, né? Domingo aí, não é? Vai, estou no Beverly. Domingo, estou no Beverly Hills, no Beverly. Uh-huh. Ali em Moema, puta de uma casa maravilhosa, quem quiser é grátis. Tá? Começa às 6 horas, 18 horas, domingo agora dia 20. Último show do ano, Boa. Boa. Isso aí. Boa. Ivan Rocatele, recados finais e aquele tchau e abraço. Gente, muito obrigado. Ah, amanhã, francamente, tem um show no Le Burger e domingo tem um show também no Acústico Business. Boa. amanhã às 7 e meia e domingo é às 7 e meia também, se não me engano. 7 e meia também. Sai do show do Beverly e vai para o Acústico que você vai ver. Dá para ir nos dois, ó. Dá para ir nos dois, é isso aí. Rafa Varca, my friend. Falou. Eu vou fazer churrasco esse final de semana. É isso aí. Quem quiser colar traz um quilo. É, aí vou cuidar dos meus filhos. Pô, mas eu vou te falar, é o final de semana que eu fiz que eu sou pai. O seu churrasco é muito bom, viu, mas você tem propriedade para falar, viu. Muito obrigado. Faremos mais, hein, o próximo ao vivo. Vamos arrebentar. Aí você fala, Edu, queremos você aqui, hein. É isso aí. Você vai estar lá. E ele, farol da comédia, falou, farol da comédia, valeu, mano. Valeu, galera, obrigado, Edu, você topado o convite aí. Quem quiser fazer que nem o Edu, só depositar 150 conhece os nossos programas, você pode participar. Temos espaço aqui, na brincadeira, valeu mesmo ter participado e queria fazer um agradecimento especial, cara, para uma parte de galera que começou a curtir nosso canal no YouTube, nosso espaço no Instagram também. Então, obrigado a todo mundo que está acompanhando nossa loucura aí há um ano já, cara. Valeu, valeu mesmo. Boa. Esse foi o episódio de Jim Carrey, aqui a gente estendeu o tempo, mas o final de ano é assim. É muita coisa para falar, a gente tentou aqui abordar a carreira, as curiosidades da vida dele. Esperamos que ele tenha uma vida longa e assim, Jim Carrey, queremos você assim, aqui assim que puder, beleza? É isso aí, acabando com o vídeo, ele está aqui, ele já falou comigo. E vai mandar um quadro, Ele vai pintar um quadro que talvez eu curta. Boa, semana que vem estaremos provavelmente ao vivo com gravação, então fiquem ligados, a gente comunica nas nossas redes, arroba talvez eu curta. Até semana que vem, galera, valeu e falou. Foi, foi, valeu. do vídeo curta.